E aí pessoal, tranquilo? Então, essa madrugada eu tive uma discussão bastante produtiva, bastante legal, nesse sentido mesmo, com o Marcelo lá do canal Livre Labs, que é um canal que eu super recomendo, eu acho fantástico o trabalho dele. Ele tem vídeos na área de design gráfico principalmente, onde ele testa, ele inserir e ensina a utilizar várias alternativas livres dos programas que você tem aí no mercado e que são com licenças proprietárias. Então é um trabalho que eu admiro demais, ele é um grande divulgador do software livre e de software licenciado de forma livre. E essa observação vai fazer sentido mais para frente. Esse vídeo em especial foi o que gerou o debate. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não gostei muito da abordagem. A abordagem dele foi a seguinte, ele pergunta, o software livre é bom para todos os usuários? Ele diz que qualquer usuário de software livre diria que sim, mas ele discorda, o que é tudo bem, não tem nada contra isso. Mas aí vem as explicações. E a explicação dele fica restrita ao aspecto do software enquanto produto, aquele produto que é licenciado sob uma licença livre, com uma licença livre, que é distribuído com uma licença livre. O meu questionamento para ele foi justamente esse, que essa abordagem confunde. E eu achei interessante, não como resposta, porque a gente já conversou o que tinha para conversar, e eu concordo com ele, eu entendo a diferença. Só que eu acho que isso não ajuda muito. Uma causa que já é tão frágil que é a causa da liberdade do software. Até aproveitando que o dia 21 agora, de setembro, vai ser, nesse ano, vai ser o dia da liberdade de software. O Software Freedom Day, que é uma data também onde se comemora o software livre. Eles incluem o open source, o que é uma outra discussão. Mas, aproveitando esse contexto todo, eu já queria fazer um vídeo sobre o software livre. E eu resolvi fazer um, rapidinho, eu espero que seja rapidinho, apenas para pegar esse aspecto do software livre. Da divulgação, da forma com que, dos problemas envolvidos na nossa forma de falar sobre software livre. Então, vamos lá. Então, esse vídeo é software, liberdade e software livre, porque a gente deve se importar. Vamos ver. Primeiro, é preciso dar uma geral sobre o que é o software livre. E o software livre é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. Essa é a definição que o Richard Stallman, fundador da Free Software Foundation, da fundação de software livre, utiliza. Isso aqui se refere ao software, não diretamente. se refere, sim, ao atributo deste software, que, ao ser distribuído, ele é licenciado de uma determinada forma, que permite que o usuário copie, estude, modifique e redistribua sem nenhuma restrição àquele software. O software, inclusive, isso caracteriza, então, o software livre como um conceito, um conceito que é o atributo de um programa. Por que eu digo isso? Porque existe o oposto, o software que não é livre. Existe o software que pode ser usado apenas e com restrições, que não pode ser copiado, não pode ser estudado, não pode ser modificado e não pode ser distribuído, a não ser com alguma restrição. E esse modelo de software, ou de licenciamento, é o que se chama de software proprietário. Então, vamos dizer assim, o antagonismo que existe é entre software livre e software proprietário. Aqui a gente não está falando de software comercial, porque o software livre pode ser comercializado. está nas liberdades que as licenças livres de software geralmente garantem, porque não pode haver restrição. Então, software livre é o oposto de software proprietário, que é o modelo dominante daqueles programas que estão aí no mercado e que são, enfim, bastante populares, vamos dizer assim, entre profissionais de diversas áreas. E quem define esse conceito de software livre? Sou eu, é o Marcelo do Livre Labs, é o camarada ali na esquina, enfim, é o técnico de informática aqui da assistência técnica aqui embaixo de casa? Não. Quem define isso é a Free Software Foundation e o projeto GNU. Esse conceito, ele é um conceito fechado, bem definido e muito pouco aberto a variações. Tanto que o pessoal que defende mesmo o software livre, com exidentes, é considerado, inclusive, radical nesse aspecto, tem arrepios quando a gente desvia um tiquinho que seja desse conceito. E é uma questão de preservar uma ideia que já é muito frágil. Por que é frágil? Para começar pelo nome. Um nome que envolve um atributo de algo. Ou seja, o software é livre, mas tem o conceito de software livre. E também, não na nossa língua, felizmente, a ideia de livre, que em inglês seria free, é confundida muito frequentemente com grátis. Então, existe o software grátis e esse software grátis pode não ser livre, porque existe algum tipo de restrição. Ou você não pode ver o código, você não pode estudar, não pode modificar, não pode redistribuir, etc. Mas sobre software livre, eu vou deixar o link na descrição, que é a definição de software livre, segundo a Free Software Foundation, no site da Free Software Foundation. Está legal? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e a gente não vai ao ponto. Muito bem. Definido isso, a gente também tem outra fragilidade. Que, como eu falei, tem a palavra, e não tem a palavra free em português, que daria a impressão de ser grátis também, mas tem a palavra livre, que confunde a gente em termos de que... no sentido de que liberdade esse conceito se refere. A que liberdade esse conceito se refere? Está legal? Vamos ver aqui um pouco, então, sobre isso. Software livre refere-se a qualquer liberdade? Não. O conceito de software livre se limita a quatro liberdades, que é o modelo que o modelo de licença do software tem que garantir para que o consumidor ou usuário, ao consumidor ou usuário, para que aquele programa seja considerado livre. E quais são essas quatro liberdades? É a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de estudar o programa, adaptá-lo para as suas necessidades, a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar o seu próximo, e a liberdade de modificar, no sentido de aperfeiçoar o programa e distribuir essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, para ser considerado livre, e livre aqui é um conceito também fechado, o programa tem que ser distribuído com uma licença que garanta essas quatro liberdades. Ninguém está falando aqui de liberdade de opção. Ah, eu uso ou não uso, eu tenho essa liberdade. Nesses meus 15 anos ou mais de Linux e software livre, primeiro pelo software livre, depois pelo Linux, porque eu comecei estudando o software livre, me apaixonando pela ideia do software livre. Então, nesses mais de 15 anos, o que eu mais escutei dentro de fóruns, comunidades de uma forma geral, chats, era exatamente isso. Eu tenho a liberdade de escolher se vou usar ou não. Então, se é software livre, eu tenho que ter liberdade disso. É claro que você tem essa liberdade. O software livre não tem nada a ver com isso. Você tem a liberdade de você chegar e decidir se dentro do seu contexto pessoal, se dentro das suas opções profissionais, das suas necessidades, ou até das suas, sei lá, só conveniência, não tem nada de errado na conveniência. Se dentro do seu contexto mudar para um software que é distribuído sob uma licença livre, não vale a pena, você acha que não vale a pena, que não vai trazer nenhum benefício a mais para você, por quê? Sei lá por quê, porque você vai demorar para aprender, exige realmente investimento, como diz muito bem o Marcelo no vídeo do Livre Labs. Isso tudo é real e você tem toda a liberdade de decidir. Só que, quando se trata de falar de software livre, ninguém está falando em liberdade em geral. A gente está falando de quatro liberdades específicas. E generalizar, flexibilizar essa ideia de liberdade, que é o que a gente vê nesses fóruns, como eu falei, só enfraquece mais ainda o ideal do software livre. Na minha opinião, é claro, eu não sou o dono da verdade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, software livre já é uma coisa difícil de vender. Primeiro que as pessoas não conhecem. Por exemplo, todo mundo sabe que o Windows só é popular porque é pirateado à torta e à direita. Todo mundo sabe que Photoshop e outros produtos da Adobe só se popularizou e se tornou padrão, entre aspas, de mercado, porque quem faz o padrão de mercado é o profissional e não o mercado, não existe essa entidade sobrenatural chamar mercado, definindo um padrão. Mas, enfim, todo mundo sabe que eles, além de serem um bom produto, eles só se popularizaram por causa da pirataria, porque eles não deixaram de ser proprietários, eles não são livres, eles não são gratuitos, e a licença é cara. Antigamente você pagava uma vez, agora você tem que pagar todo ano, ou sei lá quantas vezes, sabe esse tipo de coisa? É um modelo que não tem a ver com liberdade e você pode até se achar livre porque você está pirateando, mas você não tem a liberdade de fato ali, você não é dono daquela cópia, você, como consumidor, como usuário, você só pode fazer o que aquele programa oferece. Eu sei que são programas excelentes, mas não me interessam devido ao modelo de licença, para mim, pessoalmente. E, para quem tem condições de aprender coisas novas, de aprender a usar sistemas novos, existe, óbvio, a liberdade de você começar a estudar, aprender e usar aquilo no seu trabalho. Você vai ver que tem recursos excelentes também. Existem produtos de qualidade equivalentes no mundo livre também. Está certo? Então, é esse conceito que já é frágil, por causa principalmente de pirataria, da facilidade de acesso que você tem a esses produtos proprietários e as conveniências do mundo moderno. Defender algo que é livre é difícil e fica mais difícil ainda se você não se expressa de uma forma que deixe bem clara qual é o alvo quando se fala de software livre. E aí vem outra questão. A expressão software livre pode referir seu programa em si? Claro que pode. Por uma infeliz coincidência. A gente não tem o free do grátis, mas a gente tem o hábito, inclusive, de usar software, que é um termo em inglês, misturado com o português e compondo dessa forma a expressão que é utilizada também para o conceito de software livre. E, então, por uma infeliz coincidência, sim, software livre pode referir seu programa. Porque trata-se, no caso, de um atributo do programa. Então, a expressão software livre pode ser tanto um atributo do programa que garante a liberdade de software quanto o conceito criado e defendido pela Free Software Foundation e o projeto GNU. Ou projeto NIL, como eles gostam de pronunciar. Opa, desculpa. Rolei aqui o mouse sem querer. No contexto do free, libre, open source, Linux e tal, nesse caso, deveria caber a quem fala e escreve sobre software livre diferenciar o sentido que se quer dar. Comunicação é importante. E, principalmente, a comunicação, de novo, de algo que eu sei que vocês que estão aí, que estão envolvidos nesse contexto também do free software e do Linux, também simpatizam, no mínimo, simpatizam. Está certo? Então, é importante descrever, diferenciar o sentido que se quer dar. Especialmente entre os defensores da liberdade do software. Então, é sempre preferível buscar alternativas do tipo, ao invés de falar software livre, programas livres, software com licença livres. A pergunta, vamos voltar lá na pergunta do Marcelo. Olha aqui. Software livre é bom para todos os usuários? A minha resposta, óbvio, para ele foi sim, sempre vai ser bom. Por quê? Por que vai ser sempre bom? Vamos voltar aqui a alguns slides. Aqui, ó. A liberdade, essas liberdades aqui são muito interessantes para qualquer usuário consumidor, não há exceção. Todo mundo deveria ter a liberdade de executar o programa a qualquer propósito. Não existe aquela coisa, ah, eu não quero a liberdade de executar o programa para o que eu quiser. Não existe quem vai dizer que não quer isso. A liberdade de estudar o programa é adaptável. Você pode até não querer estudar, mas você quer ter... A liberdade você tem. A liberdade de redistribuir cópias, de modo que você possa ajudar o seu próximo. Você pode não fazer isso, mas você tem essa liberdade. Você pode não querer essa liberdade, mas você não pode rejeitar ela como sendo algo ruim para você. Entenda a diferença? Está vendo? Eu ter uma liberdade, ou ter algum benefício para mim e rejeitar, é muito diferente daquele benefício ser ruim para mim. porque o oposto de bom é ruim. E voltando aqui ao sentido que me fez questionar esse vídeo. Não é um vídeo ruim, não. É um vídeo ótimo. Vamos lá, porque esse canal merece muitos views. Ele tem que... Inclusive, tem lá o apoia-se deles. Eu acho que vocês deveriam considerar a possibilidade de contribuir com ele. Mas, enfim, a pergunta que ele fez é software livre é bom para todos os usuários? Software livre? Sim, é sempre bom. Mas a justificativa que ele deu não foi sobre o conceito de software livre. Foi sobre o produto que é distribuído sob uma licença livre. E eu tenho certeza que uma boa parte dos seguidores, dos inscritos deles, de quem acompanha o trabalho do Livre Labs, não tem esse conceito de software livre tão bem firmado na cabeça, tão bem definido na cabeça. e aí gera confusão. Sem falar naqueles que estão chegando agora e que já têm uma série de preconceitos em relação ao software livre. Por isso a linguagem importa. Voltando aqui, agora sim. Então, por que eu digo que a linguagem importa? Porque o público geral não sabe o que é software livre, nem o quanto a sua adoção é benéfica sobre qualquer aspecto que se olhe. Não tem como você dizer que as liberdades de uma licença de software para você, consumidor, o usuário, é ruim para você. Então, é bom para você. Você pode não querer. E como você pode não querer? Eu posso não querer porque aquele produto, vamos usar um exemplo clássico, que é o GIMP. O GIMP é chamado de alternativa livre ao Photoshop. Ele é conhecido dessa forma. Eu não gosto de falar nisso porque é uma comparação que não faz o menor sentido para mim. Tanto como designer, usuário, que eu já fui designer, quanto em geral. Mas, enfim, o GIMP é conhecido como alternativa livre ao Photoshop. Ah, mas aí o cara que usa o Photoshop, depende disso para trabalhar, teria que investir um tempo enorme para fazer uma migração do Photoshop para adotar o GIMP. Isso é real. Isso é um problema. Mas é um problema do software livre? Não. É um problema de desenvolvimento. é o design do programa, é o projeto do programa que dificulta isso. Não é a licença. A licença do GIMP é livre e ele é um software livre, mas nem por isso ele vai ser um software. É fácil de você chegar e jogar fora, sei lá, 15, 10, 15 anos de experiência com o Photoshop e, de repente, começar a usar o GIMP. Você vai levar um tempo, vai gastar um dinheiro. É o ponto que o Marcelo levanta e, com razão, mas, quando você confunde o programa, que é o que está aqui, o segundo item, quando você confunde o conceito de software livre ou permite que, através da sua comunicação, esse conceito de software livre seja confundido com um produto que é distribuído com uma licença livre, involuntariamente a gente está ligando a qualidade do software e a viabilidade de adoção ao modelo da licença. E não é verdade. E não é real. Você está entendendo? A questão da abordagem é essa. É uma questão linguística, sim. E eu acho importante isso. E, principalmente, não deixar as coisas claras enfraquece ainda mais a importância e o conceito do software livre, abrindo espaço para relativizações. Aquele papo que eu falo, que eu escuto já há 15 anos dentro desse métier, que é, mas eu tenho a liberdade de escolher se eu vou usar, se eu quero ou não, o software livre. É claro que você tem. Ninguém está falando isso. Não distorça o conceito de software livre. Ou, então, é código aberto. São conceitos totalmente diferentes. Eu não me ofendo, mas o Richard Stalman, se você falar assim que ele é o pai do open source, ele vai te dar uma bronca como a gente tem vídeo dele fazendo isso. Dando bronca no cara que o convidou para a palestra porque falou que ele era pai ou algo assim do open source. E são conceitos diferentes. O open source está errado? Não, ele tem seus méritos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essas distorções de conceitos fazem diferença. Um programa pode ser open source, um programa livre, ele vai ter obrigatoriamente o código aberto. Mas nem todo programa de código aberto, portanto, open source, é livre. Pode ser proprietário. E não adianta nada ter só o código aberto se você não pode fazer nada com ele. Você pode estudar no máximo. Se você fizer uma melhoria, você não pode distribuir de novo. Trabalhos derivados nem sempre são possíveis. Então, existem conceitos muito claros, muito distintos uns dos outros para a gente poder abrir margem para relativização, distorção, flexibilização, e que dificultam ainda mais a defesa da liberdade do software. ao ponto de que quem fala um pouco mais, quem tenta se aprofundar um pouco mais na ideia da liberdade do software, segundo a Software Foundation, o GNU, você está achado de xiita, que isso não é importante. Cara, o que eu mais vi foi dentro de fórum, principalmente fórum de Ubuntu, e em certos blogs por aí, neguinhos xingando os caras de xiita, de radical, etc., enquanto que não era nem o caso. Pelo menos, quando me xingaram, não era o meu caso. Eu não sou xiita nisso. Eu apenas defendo, sim, que o software livre é um modelo importante, é um modelo que merece muito mais respeito do que recebe e muito mais atenção do que recebe, do público geral, que eu estou querendo dizer. e eu defendo a difusão desse ideal. Mas, daí, a sair pegando no pé de que você ainda usa o Windows, você ainda usa o Photoshop, você ainda usa não sei o que lá que é proprietário, isso não me importa. O que me importa é defender objetivamente, assertivamente, a ideia do software livre, fortalecer essa ideia. E é o que eu tento fazer, é a minha regra. Não estou dizendo também que o LivreLabs tem que seguir essa minha regra. Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo, sim, que essa abordagem adotada nesse vídeo, ela realmente enfraquece o conceito de software livre e confunde. Olha uma consequência direta. Confundindo software livre com produto, eu deixo de cobrar do programador, ou pelo menos eu me sinto à vontade para deixar de cobrar do programador, do desenvolvedor do GIMP, vamos voltar assim, alguns aspectos que são, que facilitariam, por exemplo, a migração de quem vende um produto proprietário da Adobe e chegar aqui e simplesmente coloco toda a questão em cima do software livre. Relativizando, mais uma vez, não, eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero, é claro que você tem, mas o software livre não está ligado diretamente a essa dificuldade. Então, basicamente, isso, gente, é o que eu queria dizer sobre software livre. Eu acho que nós que comunicamos, temos que prestar bastante atenção nisso, temos que ser atentos, eu acho que é uma boa prática, vamos dizer assim. De novo, não quero impor nada, não estou impondo uma ideia, não estou dizendo que eu sou o cara que sabe de tudo, mas é um problema que existe. Eu estou levantando essa questão justamente porque é um problema que existe. Vocês vão encontrar blogs de gente muito famosa, aliás, os mais famosos, bloggers e vloggers mais famosos que tem nessa internet aí, de meu Deus, são justamente aqueles que relativizam o software livre, que enfraquecem o conceito de software livre, que, na minha opinião, são os maiores, são os que fazem o maior desserviço para a comunidade como um todo. Enfim, essa é a forma como me posiciono em relação a isso e que eu gostaria muito de ver que esse tipo de coisa sendo tratada com mais carinho, de uma forma geral, não estou falando do livre-labs, o cara tem muito mais importância dentro desse mundo do software livre do que eu. Eu estou começando aqui a falar sobre isso para vocês aqui nesse canal, vou falar mais e eu só estou comentando realmente um detalhe, não estou nem discordando dele, apenas questionando a atenção que se dá e não é só com ele, a questão linguística, a forma como você fala sobre software livre, a forma como você trata o conceito, que não pode ser dissociado do software, porque aquele software é distribuído sob uma licença livre por algum motivo. Por que o autor escolheu o software livre para começar? Por que ele não colocou mais uma licença proprietária? Então, existe um sentido por trás disso e eu acho que todo mundo deve refletir sobre isso antes de, antes de nada, deveria refletir sobre isso e ter um pouco mais de carinho se compreender de fato o que é o software livre e se estiver disposto a contribuir com a difusão dessa ideia. Está legal, gente? Marcelo, seu trabalho é genial, cara, eu não estou realmente nem um pouco decepcionado, nem nada contigo ou então contrariado pelo seu vídeo. Eu realmente não curto essa abordagem e aqui está a minha explicação. Está legal? Fora isso, abração para você, abração para todo mundo que assistiu até aqui e aguentou essa meia hora de tagarelice e espero que tenha ficado um pouquinho mais clara qual é a ideia da liberdade do software. Abração e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.